Segundo o último censo do IBGE de 2018, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. O acesso à cultura para essas pessoas é facilitado, com o direito à meia entrada para cinema e teatro em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, ingressos são gratuitos para jogos de futebol. Mas a representatividade dentro de espetáculos culturais ainda é baixa. Poucos personagens deficientes participam dos eventos. Maria Paula Vieira participou do clipe de funk do MC Kevinho e gerou debates sobre o tema. Fiquei muito feliz de ver que muitas meninas vieram falar comigo, meninas de 10, 12, 15 anos, para falar também como elas se sentiram representadas ali, que elas sentiram que aquilo lá foi para elas. E como elas ficaram felizes de saber que a mídia lembrou delas, saber que elas podem também namorar, podem ter uma vida normal. Até rapazes também vieram me falar que eles eram muito inseguros pela deficiência de um dia chegar numa menina e namorar e chamar para sair. E eles viram que podem sim, que são capazes disso. Jairo Marques é cadeirante e tem uma coluna na Folha de São Paulo, onde fala sobre temas como inclusão de pessoas com deficiência. E milhares de pessoas consomem aquele clipe, consomem esse cara. Então ela está ali naquele universo que é um universo que, embora haja muitas pessoas com deficiência, a maioria das pessoas com deficiência são pessoas pobres. Então, o funk, de certa maneira, está ligado a comunidades mais pobres, de certa maneira. Então, é um impacto bastante interessante, né? Você está empoderando aquelas pessoas, tipo, pô, caramba, que legal! Além da experiência musical, Maria Paula também é modelo e fotógrafa. Mas para chegar aos cliques e à profissionalização, precisou superar alguns obstáculos. É necessário você abrir espaço para essas pessoas, para as pessoas saberem que elas existem, que elas são capazes de fazer o que elas quiserem fazer. Que não são pessoas incapazes, porque ainda existe muito capacitismo em relação a isso. De que a pessoa que é deficiente, ela não trabalha, ela não estuda, ela não namora. Então, haver esses espaços mostra que há vida, apesar de deficiente. Quem não se vê, cara, não se fortalece, né? Quem não se vê, acaba ficando na escuridão de si mesma, na escuridão de preconceitos, na escuridão de valores dos outros, não de si mesma. O bebê gosta mais de você do que de mim, do que de mim. O bebê gosta mais de você do que de mim, do que de mim.